Eu não tenho a grande fé na capacidade da televisão para me surpreender agora, de dizerem tipo... E malta, agora temos um canal da RTPnet, que é tudo online. Brutal, seria muito fixe. Bora lá investir. Tipo, há dinheiro. Então o dinheiro público, minha gente, não é? É o nosso dinheiro também. Portanto, por que não? Tipo, não sei. As rádios acho que estão a fazer isso muito melhor, por acaso. As rádios, eu acho que ao contrário da televisão, estão a dar ali um twist muito interessante, porque estão a fazer beats online, ou seja, já estão a pensar em rubricas e crónicas e jogos e desafios da mesma forma que eles são consumidos online. Portanto, é engraçado que apesar de ser um meio que só funcionava com áudio, agora estão a saber transportar-se para o vídeo com uma naturalidade que a televisão não tem. É engraçado, tipo, e isso vê-se... É um trabalho que está a ser bem feito. No caso da comercial e da RFM, as que estão no topo, tipo, estão sem dúvida a fazer isso bem. E não é só isso. Também estão a tentar falar uma linguagem que é consumida online, dos memes e de... Lá está, destes challenges e não sei o quê. Estão sempre em cima do acontecimento. Há um imediatismo. Logo... Sei lá, estou a dar exemplos parvos e já super caquéticos e obsoletos, mas estamos a inventar. Tipo, o Mannequim Challenge, o Ice Bucket Challenge, todas as rádios fizeram um no dia a seguir. O que a televisão é que fez? Zero, nenhuma. Tipo, não conseguem sequer. Ai, a logística... É logo esse malta a pôr assim a mão no nariz. Oh, a logística, meu Deus! São setenta pessoas que temos que convocar. Não dá, tipo, é demasiado pesada a máquina. É demasiado pesada a máquina e às vezes são demasiado... Estão demasiado enferrujadas as mentes, na minha opinião. Quando a máquina toda... Quando tem que haver uma máquina inteira de televisão e de câmara e da pérsia e de não sei o quê. É impossível, coitados por muito, que é impossível reagir às coisas com espontaneidade. E acho que isso aí também é uma parte super importante. É a espontaneidade das coisas e a autenticidade das coisas. Acho que há muito mais gente à procura disso, não é? Daquela sensação de eu estou a consumir isto cru, como foi, como aconteceu, é como eu estou a viver. E não tanta coisa do... Estamos aqui com velhas, setenta velhas a bater. E tudo muito guionado e... E essa artificialidade eu sinto que está a passar um bocadinho de moda. E vejo isso, isso é das poucas coisas que sinto que até tenho alguma capacidade para falar, porque o Boomba é um bocado isso. Tipo, é... Eu não tenho grandes artifícios ainda. Agora, ela estava a dizer que eu sou igual aqui do que sou nas vidas e eu não tenho truques na manga.